O Patrick tá de volta, o Patrick tá de volta E retornou pra te humilhar Com a pesadela, o saldo e o terror de BH O Patrick tá de volta, o Patrick tá de volta Tô com recessora, cheguei pra disputar A estrada tá sinistra, quero ver quem vai encarar Só tem um problema, que nunca vai mudar O meu problema é grave, grave, grave O meu problema é grave, 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 grave Saiba que eu ainda sou seu pesadelo É a estrada do Patrick te deixando em desespero Onde eu chego, eu paro tudo Aqui é realidade, não é imaginação Sou o Patrick com a estrada loque E o paredão, e quando te pego no racha É o sacodão, é o sacodão, é o sacodão Então maneiro, tenta não DJ louco, mostra como é que se faz pra esses comedião Então, o Patrick tá de volta, o Patrick tá de volta E retornou pra te humilhar Com a pesadela, o saldo e o terror de BH O Patrick tá de volta, o Patrick tá de volta www.sommg.com.br Procure Procure